Olá! Estou de volta. Oi, meu nome é Helena e eu voltei para fazer mais um vlog. Olá! Eu do futuro. Então, isso supostamente era para ser um vlog, mas o que aconteceu? Eu não gravei! Eu não gravei nada! Então, assim, isso vai ser o mini vlog com os updates de leitura do momento e... É isso. E o unboxing do meu presente. Dois meus presentes. Continuando o vídeo. Olha quem está aqui. É! Então, estamos aqui. Eu, na verdade, por que eu não comecei antes, né? Hoje é dia 14 de novembro. Não, dezembro. Eu estou lendo o último Harry Potter desde o início do mês. E aí eu fiquei tipo, ah, ok, vou acabar de ler. E aí eu vou começar o vlog lendo outro livro. Só que eu não acabei. Porque eu cheguei nos últimos dois, três capítulos, sei lá, que é a batalha final. E eu estava ouvindo em audiolivro enquanto eu fazia outras coisas. Aí eu fiquei, ah, quero só focar na leitura. Então eu queria, tipo, ouvir o audiolivro e parar pra ler. E eu não tive tempo de parar pra ler. Hoje é dia 14, né? Como eu já falei. E eu só li dois livros. Tipo assim, isso é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, foram dois livros muito pequenos. Então não é muita coisa. Um, inclusive, foi um livro de, sei lá, 60 páginas com ilustrações. Então, tá muito difícil pra mim esse mês. Mas tomara que no resto melhore. Eu tive, sei lá, uma semana de férias. E as minhas aulas voltaram. Então eu tô completamente surtada com várias coisas pra fazer. Então eu não sei se eu vou conseguir ler. Mas eu queria filmar um vlog essa semana. Hoje é terça-feira. E até, sei lá, sexta ou sábado. Pra, sei lá, ver se eu consigo me obrigar a ler um pouquinho. Como já se tornou de praxe, eu vou começar esse vlog fazendo um unboxing muito legal. Mas primeiro eu queria falar umas coisas que eu comprei que eu achei incrível. Calma. Calma, calma. Eu comprei esse gloss, que eu não sei se vocês lembram. É tipo, rolom. E é perfeito. Eu não sabia se existia. Sabe quando você é criança e tem isso aqui? E aí eu fui e eu falei, moça, ainda existe? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, ah, ok. Aí eu comprei. E a outra coisa é essa camisa perfeita da Caban. Coleção nova do verão. Eu, inclusive, também tô usando uma bermuda da Caban. Mas é antiga, de 2018, se eu não me engano. Enfim, incrível. Novas aquisições perfeitas. Agora vamos ao unboxing. Esse unboxing, na verdade, é muito especial. Porque, na verdade, são presentes. Foi de um amigo secreto de Booktubers que eu participei. Quem teve a iniciativa desse amigo secreto foi a Mayara. Do Instante Cósmica. E eu entrei por causa dela. Oi, amiga. A gente, inclusive, tá pra ler um livro. Porque a gente tá atrasada, tipo, duas semanas pra começar a ler. Mas tomara que a gente consiga. Vamos nessa. Gostei muito porque eu não tenho um Instagram literário, né? Eu só fico aqui no YouTube. E eu também sou um canal pequeno ainda. Então eu não conheço muita gente. As pessoas, normalmente, se conectam mais pelo Instagram e tal. Então, é isso. Eu tô muito feliz de ter participado. Eu conheci vários canais legais. E eu tô muito ansiosa pra abrir e ver o que que é. E ver quem me tirou. Na verdade, são duas coisas. São dois unboxings. Antes de começar, eu vou falar o nome de todo mundo que participou aqui. E o canal. E vai estar o link do canal de todo mundo aqui na minha descrição. Então visitem os canais deles. Porque é muito legal. E eu realmente amei conhecer várias pessoas novas. Tem a Maria Eduarda, do Ler Pra Conhecer. A Mayara, que eu já falei da Estante Cósmica. Que é quem teve a ideia do Amigo Secreto. A Jéssica Caetano. O Deilson Rodrigues. A Nina, do Canal Hora de Ninar. Larissa, do Lá Livros 8. Natália, do Literaturando. A Rose, do Mundo dos Livros da Rose Pink. E eu. Enfim. Essas são todas as pessoas. Confiram o canal de todo mundo aqui. E agora... Vamos abrir os pacotes. Eu não vou prender o microfone. Eu vou tentar segurar e abrir ao mesmo tempo. Eu sinto muito se ficar péssimo. Tá. Primeiro pacote. Que foi o que chegou primeiro. Esse aqui chegou até em mais de uma semana. E esse aqui chegou... Sexta. Enfim. Tá. Vou abrir com carinho. Eu acho que a pessoa que me tirou... Não mandou uma cartinha. Porque a gente tava se comunicando pelo negócio do Amigo Secreto. Pelo site. Dá pra se comunicar sem saber quem é, né? E aí... Ela mandou uma cartinha por lá. Que eu não li. E eu vou ler agora ao vivo. Será que eu ficar nervosa? Tá. O primeiro é... Confissões de Crematório. Da Caitlyn Dottie. Da Caitlyn Dottie. Esse aqui é um livro... Não ficção. Dessa mulher que ela trabalha num crematório. Eu achava que fosse ser maior. Tipo, mais grosso e mais pesado. Tipo, ele é vinho. É um livro da Dark Side. Lindo, perfeito. Tá, eu vou abrir, né? Eu nunca abro. Mas eu vou abrir sim. Não tô nem... Eu acho que tem... É cheiroso. Tem marcadorzinho. Tem corte vermelho. E é isso. A capa tem relevos também. Calma. Dá pra ver? Dá pra ver? Não, né? Ah, mais ou menos. Tá, enfim. É isso. Amei muito. Muito obrigada. Pessoa que eu não sei quem é ainda. E... O melhor é ter lido a cartinha primeiro, né? Tá, agora vai ser por... E... Que vai que a cartinha tem spoiler também do livro, né? Não sabemos. Esse livro aqui, eu acho que talvez ele seja... Talvez ele seja usado. Porque eu não ligo pra essas coisas. Eu falei que podia ser um livro usado. Aí é caso a pessoa encontrasse. Mas encontra pra comprar e tal. Então... Como tá embalado assim com vários papéis. Cara, eu não tenho... Não tenho ideia do que que é. Minha memória é muito curta. Eu já esqueci que coloquei na minha lista de presente. Cara, eu acho que eu não tinha colocado esse livro na minha lista. Só que eu tô muito, tipo, felizmente surpresa. Porque eu queria muito. Tá. Eu comprei... Eu comprei não, né? Eu ganhei o livro das sombras do Philip Pullman. O Philip foi o cara que escreveu... A trilogia da Bússola de Ouro. Que é Fronteiras do Universo, se eu não me engano. Que o primeiro é Bússola de Ouro. Tem uma série incrível na HBO, pra quem quiser ver. Também tem um filme antigo, mas a série é mais legal. E esse aqui é no mesmo universo. Só que se passa, se eu não me engano... 20 anos depois. Cara, eu não sabia nem que existia esse livro traduzido. Eu não sei como é que essa pessoa, tipo... Sabia que eu queria esse livro. Eu tô muito surpresa, de verdade. Tipo, eu não tava tipo... Eu não tava esperando ser isso, porque não tá em nenhuma lista minha em nenhum lugar. Tipo, eu não tava com... Com certeza não estava na minha lista de presentes do... Vou tá aqui. Da... Dos Amigos Secretos. E não tá em nenhuma lista minha da Amazon. Eu acho. Será que tá? Eu sou meio burra pra isso. Tá, eu vou ler a cartinha. Calma. Cara, tá muito calor. Tá muito calor. Tá, olha só. Tá aqui mesmo. Acho que tinha... Spoiler do que que era. Ó, lê aqui depois que você já tiver aberto. Ok. Calma. Oi, Amiga Secreta. Você não sabe como fiquei feliz em te tirar. Não nos conhecemos há muito tempo. Mas depois de ver você militar comigo no grupo da leitura coletiva de Jogador Número 1, eu já te amei. Sim, militamos muito, porque foi uma bomba aquele livro, uma decepção. Eu pensava... Ah, tô sendo muito chata, né? Foi nada demais o que eu vou falar no grupo. Aí você ia lá e falava o que eu tava pensando. Ai, que bom, conexão. Acho que agora já dá pra saber quem sou, né? Eu tentei ao máximo disfarçar, mas acho que não tive muito sucesso. Eu parecia muito suspeita. Fazendo perguntas, reclamando do seu Scooby. Acho que você já desconfiava de mim. Cara, eu não desconfiava. Menina, e como foi difícil comprar seu presente? Sempre que eu comprava um livro, você tirava ele da sua lista e eu tinha que cancelar a compra umas três vezes. Cara, desculpa. Matheus, você tá ouvindo isso? Tá olhando pra mim? Tá ouvindo o que ela tá falando? Eu tô com muita vergonha. Ela comprava as coisas e eu comprava também. Ela tinha que cancelar a compra. Três vezes. Eu vou chorar. Calma. Mas espero que esse que eu te dei não seja repetido. Tive até que tirar um dos seus desejados do Scooby, porque você não botou nenhum livro de vinte na sua lista. Carinha assim. Mesmo quando eu pedi no grupo. KKKK. Cara, desculpa. Então, mas eu não... Tipo assim, eu tinha colocado. O que aconteceu? Vou terminar de ler. Desculpa não ter embrulhado pra presente e ter esquecido a cartinha. Espero que você possa me perdoar. E tomara que você goste dos seus presentes, amiga. E que você goste de eu ter te tirado, porque eu gostei demais de tirar você. Amo seu conteúdo, suas artes, seu microfoninho. Você é muito fofa, talentosa e sensata, amiga. Perfeita, zero defeitos, três corações. Ah! Então, gente. Foi a Mayara que me tirou. Ai, que saco. Olha só. Eu queria começar pedindo desculpa. Primeiro... O que foi as coisas que eu fiz errado? Calma. Primeiro, porque eu ficava comprando os livros. De verdade, desculpa. Mas é que eu não sabia se a pessoa que tinha me tirado já tinha comprado o livro ou não. E aí, eu ficava. Cara, se ela não comprar, eu vou perder essa oferta relâmpago. Porque, tipo, a gente tava comprando as paradas no meio da Black Friday. Então, assim. Se vocês verem o meu último vlog. A maioria dos livros que eu comprei. Tipo, eu comprei Vida Pequena, que tava na lista. Uma viagem, sei lá o que. Longa, não sei. Aquele da Darkside. Tava na lista também. Eu comprei a Quinta Estação, que tava na lista. Eu comprei Rádio Silêncio, que tava na lista. Tipo, desculpa, eu juro que foi sem querer. Mas ficava com umas promoções muito boas. Ah, olha só. E você pediu. Falou, ah, pediu no grupo pra colocar livros de 20 reais. E você não colocou nenhum. Em minha defesa, eu só tinha colocado livro caro. Porque, o que que acontece? Tinha um limite de preço. Tipo assim, ah, vamos comprar presente desse valor. E aí, se você colocasse vários livros baratinhos. Você podia comprar dois ou três e tal. Só que eu só coloquei livro caro. E, literalmente, todos os meus livros já estavam, tipo. Ou já tinham passado do valor combinado. E eu tava esperando que na Black Friday eles abaixassem. O que aconteceu. Ou... Qual foi a outra opção? Ou era quase o preço. E eu não queria nenhum livro mais baratinho pra colocar. E eu fiquei, tipo, cara. Não me importo de ganhar um livro só. Que seja, tipo assim, 10, 20 reais menor do que o preço combinado. Porque seria o livro que eu queria. Então, tipo, nem me importei com isso. Desculpa por não ter colocado o livro baratinho. E desculpa, cara. Você olhou a minha lista do Scooby. Tá vendo? Eu falei que eu não tinha pedido esse livro aqui em nenhum lugar. Eu falei a minha lista do Scooby. Perfeita demais. Gente, sério. Vocês já devem conhecer o canal da Mayara, né? Porque ele é perfeita. Mas caso exista algum ser aqui que não conheça o canal da Mayara, conheçam o canal da Mayara. Porque ele é perfeito, Mayara. A gente tem que ler Evelyn Hardcastle. Entendeu? Esqueci o nome do livro. Sete Mortes. Ai, sério. Eu tô muito feliz. Eu tô, ao mesmo tempo, com vergonha e com feliz. É por isso que você não tá falando comigo, né? É por isso que você tá me ignorando. É por isso que a gente tá com a leitura atrasada. Você ficou brava comigo. Cara, sério. Eu tô muito chocada, de verdade. Enfim, gente. Que vergonha. Que vergonha de verdade. Desculpa, amiga. Me perdoa. Ela foi vofinha na carta, né? Mas hoje foi a aparências. Mayara, espero que esse nome odeie. Nunca mais vou ser convidada pra participar de um amigo secreto. Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. O que que foi? O que que você quer? Vem cá. Não dá pra ver ela, né? Vem aqui. Vai. Então, gente. É... Vou falar aqui os meus planos de leitura. Eu queria começar o segundo de Misty Borne. No momento, eu tô esperando um tempo livre na minha vida. Pra eu poder terminar o último de Harry Potter. E eu tô escutando em audiolivro. Aleatoriamente, a Esperança, da Suzanne Collins. Que é o último de Jogos Varazes, de trilogia. E eu comecei a escutar aleatoriamente, de verdade. Porque eu precisava de um audiolivro. Porque eu tava pintando e eu perdi a habilidade de pintar sem escutar audiolivro. E aí eu fiquei, eu preciso de um audiolivro. E aí eu escolhi esse aleatoriamente. Porque, se vocês forem olhar o meu vídeo de... Qual era o nome? Última TBR do ano. A maioria dos livros que eu coloquei era físico. Então, eu não tinha um audiolivro pra escutar. Eu não tive que escutar um audiolivro porque não tava naquela lista. Dá tchau. É assim que você gosta, né? Vamos dar tchau, meus. Então é isso. Até o próximo update. Tchau. Tchau.